Olá, segundo ano! Então, meus amores, como vocês estão? Vamos lá, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Olha lá, hoje vamos continuar falando mais um pouquinho sobre plantas. Nossa aula hoje na área de matemática e ciências da natureza e o nosso tema plantas próprias para o consumo. Então, nas aulas anteriores de matemática e ciências da natureza, nós começamos a falar um pouquinho sobre plantas. Então, a Proja trouxe uma história da professora que levou seus alunos até o Jardim Botânico, onde essas crianças conheceram várias plantas e a Pro pegou também algumas plantinhas, né, que tinham lá no livro e trouxe para apresentar vocês. Então, vocês já conhecem várias espécies de plantas, já sabem que tem plantas aí que precisam, né, de muita água, que precisa regar todo dia, tem planta que não precisa, enfim. Então, a gente já começou aí a falar um pouquinho sobre plantas e hoje nós vamos dar continuidade, tá bom? Como nós vamos falar daquelas plantas que são próprias para o consumo, aquelas plantas que nós podemos aí, né, ingerir, seja aí em forma de salada, seja aí fazendo um chá, um xarope, uma sobremesa, enfim. Então, vamos lá? observando aqui a imagem, olha lá, a gente já tem aí a imagem de quê? Qual é o nome aí dessas plantas? Quem aí do segundo ano sabe me dizer que plantas são essas aí aparecendo na imagem? Ah, essas aí, né, geralmente a gente tem muito em casa, né? Ela aparece aí na salada, a gente costuma colocar aí no hambúrguer, não é? Que planta é essa? Muito bem, ó, alface, não é? Alface, ou para o alface é uma planta, alface é uma planta, não é? Ela é própria para o consumo, né? Nós podemos aí fazer salada, nós podemos aí colocar no hambúrguer, né? Várias lojas aí que vendem hambúrguer e colocam aí o alface. Ô, Pró, e por que tem tanta alface diferente, ó? Porque existem várias espécies de alface, então a mais comum, a que a gente mais vê é essa daqui, né? Que é a alface crespa, mas existe a alface roxa, ó, que a Pró trouxe para vocês conhecerem, a alface roxa, a alface americana, existe a alface lisa, existe a alface mimosa, enfim. Quem depois, né, tiver aí acesso, pode estar pesquisando também, né? Existe a alface romana, quais são as espécies aí de alface que nós podemos encontrar, tá? Embora a mais comum seja aí a alface crespa, mas existem várias espécies de alface, tá bom? Olha lá, agora a Pró quer saber, você, meu aluno aí do segundo ano que está me assistindo, você gosta de plantas? A sua família tem plantas em casa? E como é que você e sua família utilizam essas plantas? Então, eu já falei, né, que lá na minha casa tem muita planta, por quê? Porque a mãe da Pró ama planta, então eu tenho muita planta lá em casa. E nós temos, né, tanto plantas que estão ali para enfeitar, né, mas nós também temos plantas ali que nós consumimos, então, por exemplo, na minha casa tem um pé de bodo, tá? Que nós vamos ver aqui no decorrer da nossa aula que o bodo, ele tem ali uma utilização também medicinal, né? Eu tenho um pé de hortelã também na minha casa, tá bom? Olha lá, a gente tem aqui a imagem, ó, uma planta aqui que nós consumimos muito é a couve. Então, a couve, né, que a gente usa aí na salada, existem também receitas como, por exemplo, o suco, né? Onde vai aí a couve, certo? Olha lá a outra planta que nós consumimos, ó, é o coentro, né? Que nós utilizamos aí principalmente para fazer o tempero da comida aqui, principalmente aqui na Bahia, é muito comum, né, a gente utilizar o coentro. E, ó, a cebolinha, a cebolinha também é uma planta, né, que é muito comum a gente utilizar aí no tempero, né, da comida. Existe também aí a salsinha, né, que também é muito comum a gente utilizar a salsinha para temperar a comida, certo? E olha lá, agora a gente vai falar um pouquinho sobre plantas medicinais, tá? Quando eu falo a palavra aí medicinais, lembra o quê? Ao meu segundo ano, que tá aí do outro lado me assistindo. Ah, muito bem, então medicinais vai lembrar aí médico, não é verdade? Então, vai lembrar aí medicina, não é? Então, plantas medicinais são aquelas que têm ação medicinal, ou seja, ela ali vai ser utilizada, né, para ajudar aí a combater ou a curar algumas doenças, né? Elas podem ser utilizadas em forma de chás ou xaropes no tratamento aí, ó, de gripes, inflamações, queimaduras, enfim, de várias doenças, tá? Aqui na imagem a gente tem essa planta que é conhecida, né, como babosa ou aloe vera, tá? Em algumas regiões ela é chamada de babosa, em outras regiões aí ela é chamada de aloe vera, tá? Essa planta, por exemplo, ela é muito utilizada aí no tratamento, né, de queimaduras. Ela tem aí uma ação, né, que é anti-inflamatória, ela vai ajudar a desinflamar aí as queimaduras e ela também é refrescante, né? Geralmente queimadura arde muito, então ela ajuda aí a diminuir essa sensação de ardor. Eu me lembro que uma vez a minha mãe se queimou fazendo uma fritura e eu dei uma pesquisada e eu descobri, né, essa propriedade aí dessa planta e a gente utilizou ali pra aliviar, né, o que ela tava sentindo ali da queimadura e ajudou muito, viu? A aloe vera ou babosa, certo? Bom, falando ainda sobre plantas medicinais, por que é que nós utilizamos, né? Por que é que nós utilizamos as plantas medicinais? Como foi que começou isso, né? Com essa ideia aí de usar plantas aí pra ajudar no tratamento de doenças. Então, olha lá, herdamos dos povos antigos esse hábito de fazer chás, remédios com essas plantas que com o passar do tempo foram estudadas e perceberam que muitas têm realmente propriedades medicinais. Então, por exemplo, os indígenas mesmo são, né, um dos povos que mais utilizam plantas ali no tratamento de doenças. Então, nós herdamos, né, esse hábito de fazer chá, xarope, remédio com planta dos povos antigos que foram passando, né? Lembra que nós falamos aí da tradição oral, então, que vão ensinando a gente, né, que existem aí esses remédios, né, com plantas. Então, é muito comum, por exemplo, quem aí já foi na casa do vovô, da vovó, né, e falou assim, Ah, eu comi muita pipoca, muito chocolate e fiquei com dor de barriga. E aí é muito comum o vovô e a vovó falarem assim, ó, vai ali no quintal e pega a folhinha tal, faz um chazinho e toma. É bom pra passar aí, né, a dor de barriga, a diarreia. Um exemplo aí é o bordo, né, pega ali o bordo. Não é muito comum a gente ver isso? Então, foi passando aí de geração em geração, você já tá aprendendo, né, com a pessoa que é mais velha que você. Então, muito provavelmente, também um dia você vai saber, né, quais são as plantas para que elas servem. E você vai tá aí fazendo também, né, quando precisar ou vai tá ensinando pra alguém, certo? Então, olha lá, quais são essas plantas que nós consumimos para o dia a dia e para que elas servem, né? Então, as plantas, elas podem ser consumidas ali na sua maneira natural, que é como nós retiramos ali da natureza, elas podem estar desidratadas, tá? Então, a prova é mostrar aqui primeiro algumas plantas, ó, naturais. A primeira é o agrião, tá? Essa planta que tá aqui na imagem é o agrião. O agrião, ele é consumido aí tanto na alimentação, então, você pode fazer aí salada de agrião, misturar até com outras folhas, tá? Mas ela também pode ser usada aí para fazer xarope. Inclusive, a gente vê aí em farmácia, em supermercado, vender, né, a misturinha ali do mel com agrião, não é verdade? E a gente tem um hábito, principalmente quando a gente tá aí gripado, resfriado, ó, porque ela ajuda a combater todos esses sintomas aí de gripe, de pneumonia, né, essas questões aí do nosso sistema respiratório, o agrião ajuda aí, né, no combate aí dos sintomas, aliviar aí para a gente respirar melhor, não é? Então, nos próprios supermercados vendem aí essa mistura do mel com agrião, tá? Ela também ajuda a reduzir a pressão arterial, certo? Ó, essas plantas aqui que a Pró trouxe, a gente consome aí na nossa alimentação. Então, ó, alface, a rúcula, o coentro, é, a gente poderia colocar aí outros exemplos, ó, a cebolinha, a salsinha, a acelga, né? Então, ó, são plantas aí que nós consumimos na nossa alimentação, certo? Olha lá, uma outra planta que nós utilizamos aí para fazer remédios, né, para fazer chá, enfim. Ela tem aí propriedades medicinais, ó, camomila. Então, a camomila, ela ajuda aí a combater, ó, a sinusite, que é uma inflamação aqui, ó, nos seios da face, certo? A insônia, por que, Pró? Porque a camomila, ela ajuda a acalmar, né? Geralmente, quem tá com insônia, ele tá nervoso, tá preocupado, então ela ajuda a acalmar e aí a gente consegue dormir melhor, certo? E ela também ajuda aí, ó, no combate à diarreia. Então, olha lá, essa é a imagem, ó, da camomila, certo? Ó, o boldo, que a Pró falou lá no início, eu falei que eu tenho, né, o pezinho de boldo lá na minha casa. Então, pra que é, Pró que vai servir? Então, aqui a imagem do chazinho e aqui as folhinhas de boldo, certo? O boldo, nós encontramos também desidratado no supermercado, tá? Então, se você não tiver aí na sua casa o pezinho, como eu tenho, e você, e alguém precisar, não tem problema, né? A gente encontra ela também desidratada aí no supermercado. Então, ela vai auxiliar aí, ó, na nossa digestão, tá? Ela vai auxiliar aí, né, quem tem problema aí com gases, quem sente muita dor aí na barriga, tá? Diarreia e também enjoo. Então, eu aprendi aí com minha avó, quando eu tô enjoada, é tomar aí um chazinho de boldo que alivia, tá bom? Ó, e aí a gente tem também, ó, plantas desidratadas. E eu até trouxe aqui pra mostrar a vocês, deixa eu pra mostrar. Esse é o orégano, tem ele aqui na imagem, mas eu trouxe aqui também. E pra que é que serve, Pró? Ele combate aí a asma, ele é anti-inflamatório, fortalece o sistema imunológico. Eu vou pedir a Neto pra mostrar aqui, ó, Neto, o orégano que a Pró trouxe. A Pró vai mostrar aí, ó, ao segundo ano, ó. Estão conseguindo ver? Segundo ano, ó, o orégano aí, ó, desidratado. Existe também ele fresco, tá bom? É mais comum a gente encontrar aí nos supermercados, ó, o orégano desidratado. Obrigada, Neto. Vamos voltar aqui, ó. Ah, a Pró trouxe uma outra planta pra mostrar a vocês aqui desidratada, que a gente também usa. Ó, Neto, mostra aqui pra mim, por favor, ao segundo ano, ó, a erva doce. Ó, que a gente também encontra no supermercado, ó. Ela vem assim, a sementinha, ó, desidratada, vende lá nos saquinhos, ó. Ali na parte de temperos, certo? Ó, Pró, e como é que eu posso utilizar essas plantas medicinais? Então, a gente precisa utilizar, ó, com cuidado, ó. Porque, Pró, nem toda planta, a gente, principalmente as plantas que nós não conhecemos, a gente pode pegar ali e fazer remédio. Porque existem plantas que podem ser tóxicas, então não é toda folhinha que vocês dizem, ó, uma folhinha, eu vou fazer chá. Não, calma, tá bom? Nem toda planta, né, a gente pode usar. Alguns podem ter veneno, tá? Então, você precisa sempre ali pedir ajuda a um adulto, tá? Perguntar, ó, essa folha, por exemplo, eu quero utilizar ali hortelã, tá? Falar de hortelã. Eu quero utilizar ali hortelã. E aí eu vi uma folhinha ali que é muito parecida. Então, ter certeza. Perguntar alguém, ó, isso aqui é hortelã mesmo? Eu posso usar? E outra coisa também que vocês precisam ter cuidado é com a questão da quantidade. Porque toda receita, nós já trabalhamos receita, né? E vimos que toda receita ali tem a quantidade correta de cada ingrediente. Então, a gente tem que ter cuidado aí pra não utilizar uma quantidade, né, que não é a correta. Às vezes pode usar muito, às vezes pode usar pouco, tá bom? Se não, se usar pouco, o remédio pode até ficar fraco e nem funcionar, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. E pedir sempre ajuda também um adulto, até porque na hora de fazer aí esses chás, vão utilizar fogo. E a Pró já falou aqui, né? Tudo aí é perigoso pra vocês que são crianças. Então, ó, fogo, gás, né? Que os fogões aí utilizam gás. Pode esquecer aí uma boca do fogão aberta e tem um vazamento de gás, que é muito perigoso, né? Energia elétrica. Então, ó, utilizar aí tudo com o maior cuidado, certo? Sempre com a supervisão de um adulto, tá bom? Nunca fazer sozinho. E olha lá, agora a gente vai trabalhar aí uma pesquisa que a Pró fez, ó. Eu pesquisei aí com os meus alunos do segundo ano. Qual era a planta que eles mais consumiam aí na casa deles, tá? Aí os meus alunos me responderam, ó. Dez me responderam que consumiam, ó, alface. Sete me disseram que gostam aí de couve, que comem muita couve. Nove me disseram que comem rúcula. Cinco me disseram que comem agrião. E três me disseram que comem acelga. E aí, eu quero que o segundo ano ajude aí a Pró a responder essas questões, tá? Qual é a planta mais consumida? Observando aí essa tabela e quantos votos ela teve. Então, vamos lá, vamos observar aqui, ó. Bom, o alface aí que teve dez votos, a couve, sete, a rúcula, nove, o agrião, cinco e a acelga, três. Então, qual é o número maior aí na tabela? É dez, é sete, nove, cinco ou três. E aí, segundo ano, qual é aí o número maior? O número maior ali é o número dez, não é verdade? Então, o número dez aí é referente a qual planta? Ó, vamos ver aqui, ó, ó. É a alface. Então, ó, ó, a alface é a planta mais consumida e ela teve quantos votos ali? Dez votos, né? Vamos lá. Então, alface com dez votos, tá bom? Então, vamos continuar. E qual foi aí, segundo ano, a planta menos votada? Então, quando a gente fala menos votada, a gente vai ter que pensar o seguinte, que é aí o número o quê? Maior ou menor? É o número menor. Então, nós já vimos que o número dez é o número, né, maior que temos aí nessa tabela. Então, não vai poder ser aí o número dez, não vai poder ser alface. Então, a gente ainda tem aqui, ó, o sete, o nove, o cinco e o três. Qual é o número menor aí? É o número três, certo? O número três é referente a qual planta? Vamos ver? Ó, é referente a acelga. Então, a planta menos votada foi a acelga, certo? E quantos votos recebeu a rúcula? Aí, agora a gente vai ter que vir, ó, nessa coluna aqui do nome das plantas, pra procurar aí, ó, a rúcula. Então, ó, alface, que começa aqui com A de avião, a couve, que começa aí com C de casa, a rúcula, ó, que começa com R de rato. Então, ó, rúcula. Quantos votos recebeu aí a rúcula? Então, vamos olhar, ó, ó, vamos seguindo aqui com a seta, ó, nove votos recebeu a rúcula, certo? Bom, agora eu vou propor aqui um desafio para o segundo ano. Se a PRO quisesse organizar essa tabela aí em ordem, é crescente, certo? Crescente é crescendo, tá? Então, vai ser do menor, porque quando a gente cresce, não é assim, a gente tá pequeno, né, e vai crescendo. Então, crescente é do menor para o maior. Então, se eu quisesse organizar em ordem crescente de votos, ou seja, da que teve menos votos para a que teve mais votos, como é que ficaria? Quem teve menos votos? Quem seria aí a primeira planta, ó? Ó, a acelga, né, com três votos, depois, ó, o agrião com cinco, depois a couve com sete, né, depois a rúcula com nove, e por último aí o alface com dez. Então, a gente poderia estar organizando aí essa tabela de uma outra maneira, tá? E se fosse ao contrário, pró na ordem decrescente, do maior para o menor. Então, ó, ficaria ali alface, que tem o maior número, depois, ó, quem é o maior número depois do dez aqui, ó, é o nove, então viria a rúcula, depois viria ali o sete, que é o couve, depois o agrião, que é o cinco, e por último a acelga, né, com três votos, tá bom? Então, perceberam que existem aí diversas formas de a gente estar organizando essa tabela? Agora, olha lá, qual é o título do gráfico? Então, vamos ler aqui esse gráfico, plantas mais consumidas pelo segundo ano. Então, nós já vimos, aí nós já trabalhamos um pouquinho de gráfico, vimos alguns tipos de gráfico, quem lembra como é o nome desse gráfico aqui, que tipo de gráfico é esse, ó, nós vimos ali, gráfico de barras, ó, a pró relembrando aí, nós vimos gráfico de barras, nós vimos ali, ó, o gráfico de setores, que também é chamado de gráfico de pizza, nós vimos os gráficos de linhas, e nós vimos o gráfico, né, pictórico, que é aquele que utiliza desenhos, né, e que os desenhos aí são relacionados à própria pesquisa. E até trouxe, né, uma pesquisa ali relacionada ao consumo de sorvete, onde no gráfico pictórico aparecia ali o desenho das colherinhas, né, de sorvete. Mas vamos lá. E esse gráfico aqui, que tipo de gráfico é esse? Será que o segundo ano ainda lembra? Que tipo de gráfico é esse, segundo ano? Muito bem, então aqui nós temos um gráfico de barras. Então, a Pró também falou, né, que os gráficos e tabelas geralmente vão vir aí com o título, né, que é para ajudar aí na compreensão, para a gente entender do que é que esse gráfico está falando, certo? Alguns vêm com a fonte, não é? Ou seja, de onde vem essa pesquisa, essa aqui, a fonte da pesquisa, é a pesquisa que a Pró Tainá fez com os alunos do segundo ano. E a legenda, então aqui a gente tem a legenda, ó, que ele fala que o quadrinho vermelho representa a quantidade de votos. Então, ó, as barrinhas aqui estão representando, ó, a quantidade de votos. Então, ó, o gráfico de barras, a Pró também explicou que quanto maior é a barrinha aqui, maior vai ser o número, não é relacionado a essa barrinha, e quanto menor a barrinha, menor vai ser esse número, tá bom? Então, se cada barrinha dessa vai representar a quantidade de votos, por exemplo, eu tenho aqui, ó, a selga e rúcula. Qual barrinha está maior? É a barrinha da selga ou a barrinha da rúcula? Quero ver se o segundo ano me diz. Então, ó, quem está maior é a barrinha da rúcula. Então, eu posso dizer aqui que a rúcula teve mais votos do que a selga. Agora, eu não estou me preocupando com quantidade, tá? Eu não estou perguntando quantos votos. Eu só estou olhando o tamanho da barrinha para eu ver quem teve mais votos, tá? Então, se a barrinha da rúcula está maior, é porque ela teve mais votos, né, do que a barrinha da selga, tá bom? Então, vamos lá. Aí, ele vem perguntando primeiro ali, qual é o título desse gráfico? O título vem aqui em cima, né, ele vai aí facilitar a nossa leitura. Então, eu leio o título, eu sei do que é que esse gráfico está falando. Então, plantas mais consumidas pelo segundo ano. Então, esse gráfico está me falando as plantas, né, que o segundo ano mais consomem e a quantidade de votos que ele teve. Então, vamos lá. Analisando, a gente tem aqui alface, ó, 10 votos, couve, a couve, ó, ele está aqui entre o 6 e o 8, ó. Qual é o número que vem aqui que está entre o 6 e o 8? É o número 7, então, aqui, ó, 7. A selga, ó, ela está entre o 2 e o 4, então, é o número 3, ó. O agrião, que está entre o 4 e o 6, ó, é o número 5. E a rúcula, que também está entre o 8 e o 10, então, aqui, ó, é o número 9, tá? Observem que aqui ele organizou de uma maneira onde ele só colocou números pares. Nós já falamos também sobre números pares, ó, 0, 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Não significa dizer que os números ímpares não estejam aparecendo aqui, tá bom? Então, vamos continuar. Bom, então, nós já vimos, né, que as plantas mais consumidas pelo segundo ano é o título, então, olha lá, plantas mais consumidas pelo segundo ano é o título desse gráfico. O que é que ele pede também para a gente fazer, para circular o nome da planta que teve mais voltos, tá? Então, eu posso fazer de duas maneiras aí para descobrir quem teve mais voltos. Ou eu olho o tamanho da barrinha, não é? E eu vejo que quem tiver a barrinha maior tem mais voltos. Ou eu posso até também estar olhando realmente pelo número, ó. Quem tem a barrinha maior é o alface. E, ó, ele está lá no número 10. Então, é o maior número aqui, certo? Então, eu vou circular ali a palavra alface, tá bom? E ele pede para sublinhar, que é sublinhar, para passar um tracinho embaixo do nome da planta que teve menos voltos. Aí, ó, eu vou olhar. Quem é que tem aqui a minha barrinha menor? Ó, a selga, ó, com três voltos. E aí, eu vou passar um tracinho embaixo da palavra acelga, tá bom? Olha lá. Qual é a planta mais alta? Observando a tabela. Olha o que a Pró fez agora. A Pró pegou o nome de algumas plantinhas aí que nós usamos para fazer medicação, tá bom? E a Pró pesquisou qual é o tamanho que essas plantas alcançam. E aí, eu peguei, né, o tamanho máximo. Então, o hortelã, ele no máximo alcança aí, ó, 90 centímetros. O bordo, o máximo que ele vai é 15. E a camomila, 60. E aí, eu quero chamar atenção para o segundo ano que olha como a Pró colocou na tabela e aqui a Pró fez intencional, tá? Eu coloquei, representei aí a palavra centímetro com as letras C e meio. Mas nós já vimos em uma aula anterior que aí a gente consegue representar aí centímetro, né, com essas duas letrinhas, tá bom? Assim como o metro nós representamos com a letra M. Então, foi uma ótima oportunidade para o segundo ano ver centímetro escrito de outra maneira, tá bom? Mas vamos analisar agora a tabela? Então, ó, planta, hortelã, a altura máxima dela, ó, 90 centímetros, boldo, 15 centímetros e camomila, 60 centímetros. E aí, a pergunta, qual é a planta mais alta? Eu vou analisar aqui. Qual é o número maior que eu tenho? É 90, é 15 ou é 60? Então, é 90. Não é verdade? Então, 90, ó, corresponde ao hortelã. Então, a planta mais alta aí, ó, hortelã. E a mais baixa? Qual é a planta mais baixa? Então, o hortelã é mais alto. A gente vai analisar agora o boldo e a camomila, tá bom? Então, o boldo tem 15 centímetros, a camomila é 60. Quem é o número maior aí? É 15 ou é 60? Então, 60 é maior e 15 é menor. Então, a planta mais baixa aí é o boldo, certo? Olha lá. E qual é a altura da camomila? Então, eu vou lá na tabela, procuro ali a palavra camomila, que começa com C de casa, ó, e encontra ali 60, né? Então, ó, 60 centímetros é a altura ali da camomila, tá bom? Eu quero mostrar pra vocês aqui também uma outra maneira da gente organizar essa tabela. Então, se eu quisesse ali organizar essa tabela em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Então, ó, o menor número é 15, que é do boldo. Então, eu colocaria aqui, ó, boldo, 15, depois viria, ó, camomila, 60, e hortelã, 90. E na decrescente, aí eu deixaria aqui, ó, hortelã, 90, e aí eu ia trocar aqui. Eu colocava camomila, 60, e boldo, 15 centímetros, tá bom? Segundo ano, ó, mais uma vez, foi um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Me contem depois, coloca nos comentários, se vocês, né, na casa de vocês, vocês consumam, consumir aí chá, xarope, fazer esses remédios aí, utilizando plantas, tá bom? Qualquer dúvida, anotar, perguntar, trocar conhecimento aí com os coleguinhas, certo? Um beijo, e até a próxima aula. Tchau, tchau.